Mãe, não fica triste. Não, mamãe não tá triste, meu amor. Eu só tô cansada. É o papai? Ele cansou você? Eu te amo tanto, sabia? Ai, são vocês. Ai, minha mãe. Ainda com essa carinha? Você bem que podia ter ido com a gente ao invés de ficar aqui sozinha. E como foi? Foi lindo. Tão espiritual. Ai, quando a Arca da Aliança entrou pela cidade. Parecia que era o próprio Deus que tava chegando de Jerusalém. Que momento especial. Você precisava ver a alegria do rei Davi. Ele não sou tanto. Eu acho que eu nunca vi o rei tão feliz. Dava gosto de ver. Vocês viram Joab? Não. Eu também não. Não. Eu não quero que o Noam me veja chorando. Mas eu não sei mais o que fazer pra sair dessa situação. A única coisa que você pode fazer, minha irmã, é se voltar pra Deus. Só Ele, só Ele pode mudar o seu casamento. A Berceba tem razão. Eu não quero mais te ver sofrendo por causa do Joab. Eu também não quero mais sofrer por causa dele. Então se volta pra Deus, minha irmã. Para de ficar esperando do Joab a alegria que só Deus pode te dar. Mas pra isso, eu preciso de forças. E sinceramente, eu não sei se eu tenho. Peça a Deus. Olha, o rei Davi deu esses alimentos consagrados pra todo o povo. Que tal se falarmos com Deus e comermos juntas? Eu acho uma ótima ideia. Filho, vem cá comer com a mamãe este dia. Senta aqui. Quando comermos desse pão abençoado, vamos fazer um pedido a Deus. E vamos combinar que assim que Ele responder, vamos testemunhar do que Ele fez por nós. Hum. Obrigado, Deus. Que esse pão tire o cansaço da minha mãe. Joab. Joab, acorda. Vamos, comandante. Levanta. Minha cabeça está explodindo. Se o rei souber que seu comandante anda se bebedando e passando dias na hospedaria com outra mulher, aposto que perde seu cargo. Davi está muito ocupado com a entrada da arca para lembrar de mim. Eu queria tanto ter ido. Deve ter sido muito especial. A entrada da arca. Eu tenho que ir. Mas você não pode desse jeito, Joab. O povo teve que se santificar para participar da celebração. Ninguém vai nem saber, Golda. Ah. Amém. Tchau, tchau.